Porque é na quinta que o negócio vai estar pegando Atenção pra história É nem água nem nada, é papel higiênico A imagem ali que a gente tá vendo, ó E ele fica trocando, você consegue ver várias câmeras A gente tá dormindo com a janela aberta, tudo aberto pra ver, acompanhar Pra bem, bem, bem pior Oi, oi minha gente O que que tá acontecendo nessa Flórida? Tá tudo escuro, parece que já estamos de noite, mas não estamos de noite Estamos apenas, ai, durante uma temporada de furacões aqui na Flórida E estamos próximos de mais um furacão Pois então, o lado negativo de morar na Flórida, como eu já falei em alguns vídeos daqui É isso, tem muita tempestade, especialmente setembro e outubro Que tem a temporada dos furacões Então aqui é muito comum, tem inclusive algumas semanas que os floridianos não pagam o imposto Pra comprar justamente equipamentos pra se prevenir nessa fase de furacão Pois então, a Flórida fica bem na ponta, assim, né? Com um lado, fica o lado de Tampa, que é o lado do Golfo do México E o outro lado do Oceano Atlântico E, enfim, é um lugar muito gostoso de se morar Porém, por estar nessa rota ali, tipo uma... na ponta entre dois mares É uma rota que normalmente é vítima de bastante furacão Vem da Val, tempestade tropical Enfim, acabamos de ter o furacão Helene Que passou por aqui pela Flórida E não passou na rota que a gente mora Ele passou um pouco mais pra cima E ele foi perdendo força Que essa é a tendência dos furacões Eles são fortes no mar, porém assim que eles alcançam a terra Eles vão perdendo a força E vão diminuindo até que se desfazem É uma previsão esse negócio de furacão Eles não sabem ao certo, porém eles conseguem prever pelo satélite Eles conseguem ver a força do vento Conseguem prever a distância que vai alcançar Quando que vai alcançar E a probabilidade da força que ele vai atingir a região Então, baseado nisso, eles emitem um alerta Para as pessoas que estarão, provavelmente, nessa rota desse furacão E a galera da outra costa, da costa de Tampa Que fica mais ou menos umas quatro horas daqui Eles mal e mal se recuperaram do Helene Que foi furacão anterior E agora eles têm que evacuar Porque agora tem o Milton Agora esse Milton vai ser uma categoria 5 Talvez 4 Ainda não se tem a certeza Mas pode ser que alcance entre 4 e 5 Enfim, eles emitiram um alerta para quem mora nessas zonas Que vão ser mais atingidas Especialmente a região costeira ali de Tampa Para evacuar E eles fizeram questão de falar Gente, é sério Sai daí Se você não sair daí Vocês vão morrer E eles estão falando sério mesmo E conforme eles vão falando Os estudiosos, né De clima, meteorologistas Que estudam mais a fundo Eles estão ficando muito emotivos Só de falar nesse furacão O negócio ainda nem chegou aqui Mas só pelo tanto que eles estão falando Estou deixando todo mundo preocupado Porque eles sempre falam Ai, está vindo um furacão Está vindo uma tempestade E a gente fica Se previne E faz todas essas precauções Que se faz para a tempestade E no final das contas É uma chuvinha Uma chuvinha com vendaval Ou alguma coisa assim Então a gente nunca sabe A gravidade do negócio E agora eles estão botando medo na gente Pela primeira vez Então Vai passar O meio assim do furacão Vai passar bem ali em Tampa E vai subir em Orlando E vai seguir viagem Porém esse é o meio dele E ele é um furacão bem largo Então a ponta dele Não é nem a ponta O pedaço dele vai pegar aqui Onde a gente mora Mas não é o meio Então é um pedaço Que pode causar muito estrago Mas não estamos em zona de evacuação Então aqui eles falaram Que a gente pode ficar tranquila Que aqui vai pegar vento Enfim, minha gente Muita coisa pode acontecer O que se sabe até agora É que vai ser muito catastrófico Então quem quer que more em Tampa Tem que sair de lá O que eles estão alertando pra gente É estocar a comida pra 4 dias Porque pode ficar sem energia Então tem que ter outra opção Que não use energia O fogão daqui é elétrico Então nem cozinhar você consegue cozinhar Então tem que ter outras opções Sem ser elétrica Fogãozinho a gás Ou a gente tem uma churrasqueira No caso se acontecer alguma coisa Vamos ter que usar churrasqueira E ter comidas que não precisam Energia Mas gente, o paciente tá cantando Aquele meu ouvido Enfim, o negócio tá perigoso Já mandaram comunicado na escola Falando que as meninas não vão ter aula amanhã E provavelmente também não vão ter aula na quinta Tava previsto pra ele chegar De terça pra quarta Hoje à noite pra amanhã Mas já mudou Então agora já tá previsto Pra ele chegar quinta-feira Então provavelmente amanhã As meninas não vão ter aula Que já avisaram mesmo Mas muito provavelmente Na quinta não vão ter aula também Porque é na quinta que o negócio vai estar pegando Então a gente tá seguindo aí Na expectativa De perder a força dele E se acalmar E de ser só mais um susto Que eles dão Apesar de que eles falaram Que em Tampa Não tem susto Em Tampa Vão ter que sair mesmo Porque vai ser Tá previsto pra ser O pior furacão dos últimos Cem anos na Flórida A probabilidade Mas se Deus quiser Não vai ser Enfim Essa é a loucura E eu vou Preparar as meninas Elas ainda estão bem Elas sabem que não tem o furacão Mas elas não sabem a gravidade Perguntaram hoje O que que era um hurricane Eu expliquei Do ventinho Que junta água Muito calor E daí Corrente de vento Começa a girar E enfim A gente tá tentando explicar De modo bem leve Pra não causar pânico Nas meninas Também não deixá-las Preocupadas À toa Porque não vai fazer Diferença nenhuma Preocupar elas Então a gente vai tentar Levar tudo na diversão Um dia que a gente Vai ficar em casa E que nem o papai Vai trabalhar A gente vai tentar Levar desse Desse modo leve E eu vou mostrar Um pouquinho pra vocês Na preparação Hoje a noite Vai ser tranquilo Eu já tô lavando Todas as roupas Que também é recomendado Lavar Porque a gente não sabe Quando se vai acabar a energia E quando vai ter Energia de novo Caso acabe Mas vamos lá Vamos preparar Pra essa tempestade O Hurricane tá chegando Ainda não chegou Tá previsto pra chegar amanhã A professora deu isso Pra fazer? Tá fazendo Hurricane Tá fazendo Hurricane Deixa eu ver Precisa de uma coisa Ah, a professora já mandou Que espertinha essa professora Vamos fazer amanhã Olha, é impressionante Quando a gente precisa de uma coisa A gente não acha essa coisa Cara, eu tô procurando Sabe o que? Sabe o que? O carregador Do celular Porque Se ficar sem energia Eu preciso do carregador portátil Não tô achando Só falta ter colocado Em alguma bolsa Sabe? Eu acho Que tá aqui Ai, é tanta coisa Eu tenho que parar Pra arrumar Pode ser que esteja aqui Nossa Eu aqui guardando arquinho Pra mim Sendo que as meninas Usam tanto isso aqui Vou deixar aqui pra elas Isso aqui Era a coroinha da Ivy De mês-versário Tenho dó De dar Olha, nossa As coisas que a gente se apega Última esperança Tá aqui Achei A última vez que eu usei isso Foi pra ir pra minha irmã E agora não sei que a mão Eu ouço Brenda Pega ali aquele livrinho Aquele primeiro ali Pra mamãe ler uma historinha Pra vocês Atenção pra história Esse livro é muito legal Muito legal Ele é todo em poemas E esse conta A história A história de Jesus Os doze Essa história tá em Mateus 4, 18 e 22 E Mateus 10, verso 1 a 4 Jesus voltou pra Galileia E logo começou a pregar As multidões só queriam Bem pertinho dele ficar Um dia ao caminhar Dois pescadores Jesus encontrou Fez a eles um convite Que toda a história mudou Deixem de lado suas redes E venham me seguir Serão pescadores de homens Esse chamado vocês vão ouvir Pedro e André aceitaram Deixaram tudo pra trás Também Tiago e João Fizeram escolhas iguais Ao todo foram doze E os discípulos que ele escolheu Tomé, Mateus, Simão Também Felipe e Bartolomeu Ah, ainda outro Tiago Esse é filho de Alfeu E a lista então termina Com Judas Itadeu Muito bem Criançada na cama E agora Vou pra função Tô lavando roupa Porque tem que tá com todas as roupas limpas Caso a energia cabe E a gente fique sempre de visão De ter energia Então cá estamos Já tem uma maquinada aqui Pra dobrar Ai ai Umas roupinhas aqui Mais roupas aqui Tem muita bagunça ainda Pra organizar nessa casa E eu tenho que achar aí no meu carregador portátil Que sabe sei lá onde ele está Mas enfim Enquanto isso a gente se distrai Dobrando roupa Enquanto isso As meninas dormiram E o Wallace aproveitou pra ir na academia Que a gente tá nessa vibe Não é à toa que eu estou De roupinha fitness Porque meus amigos Eu estou olhando certinho Todos os dias Estava Até vir essa tempestade Porque amanhã eu já não vou trabalhar E quinta também não Mas Tirando sábado e domingo A ideia é ir todos os dias certinho Pela saúde Então quando eu penso Vai pela saúde A gente vai sem vontade Sem nada Mas vai Vamos entrar Vamos entrar Vamos ali no mercado Tudo meio vazio Vamos filha Tira o guarda-chuva O pessoal meio em casa A gente vai sair Dar uma voltinha ali no mercado Vamos comprar umas coisinhas a mais Vamos gatinhas Vamos ali pegar um carrinho Ela tá de pijama Que beleza Bora comprar uns queijinhos Mussarela Que mais você pegou amor? Aveia tem em casa amor Essa aí já é pronta né Pacotinho Sempre vou tomar café Quando eu tiver Será que pão da amor que chega? Dá tem mais dois desses Em casa Três Água Aí o carrinho que a gente queria Só achamos no final Tem um carrinho desse no mercado É uma disputa toda vez Prontinho Compras feitas Água comprada Inclusive Estamos levando uma flor Pra casa né filha E eu não sei que neura Que tem nos mercados Que dá alerta de curacão De tornado Acabar papel higiênico Primeira preocupação Das pessoas É nem água nem nada É papel higiênico O medo que tem de fazer cocô E ficar sem ter papel Pra limpar bumbum Que eu nunca vi Ai que legal O Alassitinha Um bônus No meu cartão dele Do mercado Que ganhava flor hoje Então vamos levar a flor Pra casa E nesse dia De furacão da vida O que eu estou fazendo Aproveitando E arrumando Os armários E as coisas aqui em casa É isso que eu estou fazendo E daí a meninada Tá toda aqui Animada Cheia de energia E alegria Coloquei elas Pra arrumar um pouquinho As coisinhas delas Também E daí Tava muito agitada Depois Pus todo mundo na banheira Na verdade Pus duas Deixei duas fora E agora a gente Tá trocando Tamo na segunda leva Tá a próxima dupla Porque a banheira Não comporta mais As quatro Foi-se o tempo Que dava pras quatro E Enfim Então tomando banho ali Bonitinhas E daí eu coloquei pra elas Isso aqui Que é um negocinho Que eu comprei De sabão colorido Tem umas canetas Tem umas canetas Na Crayola Essa assim Coloridinha E daí as meninas Podem pintar a parede Pintar o corpo E até o pincel Aqui Nesse joguinho Tem também Essa bola De banho Aquela que você põe Ela se dissolve Faz espuma na água E faz espuma na água E deixa a água colorida E tem tubinhos maiores de tinta Tem esse Vem azul Vem verde Roxo Vem um monte Vem essas canetinhas também Entrei esse daqui no Cusco Já faz um tempão Que é esse mercado Tipo atacadão Sabe? Ai ai Enfim Tô arrumando aqui Já fiz uma limpa Separei umas roupas Umas coisas aqui Que tava 1212 anos Eu separei coisa pra doar Tô enchendo esse saco De coisa pra doar Depois que elas tomarem banho Vou desligar Tirar da tomada tudo Tirar as coisas de perto Da janela Que é uma das coisas Que eles falam pra fazer Caso Embora aqui em casa Seja os vidros Portas, janelas Tudo A prova de Hurricane Ainda assim Eles recomendam tirar as coisas De perto da janela Caso, né Quebre vidro E tal Pra não voar Dei uma Ajeitadinha Bem linha Também no lado Das crianças Tô tentando aproveitar Pra ser produtiva Né Vamos ver como que tá o clima aqui Calor Pouco vento E a gente ainda vai ter a função De tirar as coisas aqui Tem aqui Eu ponho um plástico Pra meio que proteger Mas a gente tem churrasqueira Tem isso Eu tenho até um pula-pula aqui Uns vasinhos de planta Umas coisas Eu vou ter que tirar Ai é duro aqui Viu? Sacada Sem vidro É fogo Porque suja tudo Enche de pó E é um caos E a gente não pode ficar Jogando água aqui Igual a gente joga no Brasil Tá com balde de água Pronto, resolve Porque o vizinho aqui de baixo Reclama A gente fez isso uma vez Pra nunca mais Enfim Daí a gente acaba Que nem vem aqui Nessa sacada Vamos ter que tirar Todas as coisas daqui Fazer uma funçãozinha Trazer tudo pra cá A Leninha já tá de pijama Vamos ver Gatinha Muito bem Mostra a borboleta Como é que funciona Gira, gira, gira Quantas vezes? 40 Eu não sei se eu Eu não contei Não contou? Gira mais Gira mais 1, 2, 3 Nossa, tô soltando 1, 2, 3 E? Alguns momentos depois Muito bem Tô enchendo a banheira já Deixa a água cheia Em caso de tudo dar errado Que eu acho Que não vamos chegar Nesse ponto Acho que não vai ser assim Tão grave Quanto eles estão falando Mas é bom, né? A gente se prevenir Se precaver Eu acho que por isso Que eles fazem um alerta Sabe? O governo americano Faz um alerta assim Bem drástico Bem assustador Justamente pra galera Não ficar tranquila Melhor você pecar No excesso de cuidado Do que ser desplicente E acabar sofrendo As consequências De forma fatal Não que aqui Tenha possibilidade De ser forma fatal Eu acho que vai ser Tipo só uma chuva E ventinho Vai estar bem tranquilo Assim Se seguir essa previsão Mas por via das dúvidas Estou enchendo a água Não achei de jeito nenhum O meu carregador portátil Desde que eu viajei Pra minha irmã Eu usei ele a última vez lá E não sei onde está Não sei onde foi parar Ou seja Se acabar a energia Acabou a bateria do celular Acabou, acabou Vamos torcer Pra não chegar nesse ponto Mas também já deixei Lanterna fácil Caso acabe a energia Comidinha ali fácil Que não vai precisar de energia A gente também tem Bastante gelo na geladeira Que dá pra conservar Algumas coisas No cooler E é isso minha gente Agora vou ali Com a iluminada Daqui a pouco já é hora Já são 7h40 8h está previsto A chegada na costa Desse furacão Milton E daí a gente consegue Acompanhar pelas câmeras De lá Assim como as praias daqui A maioria tem câmera Então é só você jogar Na internet o nome do lugar Webcam Live Jogar isso no Google Que aparecem as opções Das câmeras públicas Sabe Que é aberta a população Inclusive Uma curiosidade legal Aqui no No pier Tem um pier aqui Próximo Que ele tem até câmera Debaixo d'água Pros pescadores Que vão no pier pescar Dar uma olhada Como é que está O fluxo de peixe Antes de ir pro pier pescar Então é muito legal E daí a gente está De olho na webcam Pra ver como que está A situação lá Está bastante vento e chuva Nesse momento E vamos ver Como é que vai estar Daqui a 20 minutos Que é quando está previsto Chegar esse Milton Ela se ligou ali Aqui também Não filho Essa é só a câmera Da praia lá De Tampa É uma praia Que é umas 4 horas Daqui a longe Então a gente está protegido A imagem ali Que a gente está vendo E ele fica trocando Você consegue ver Várias câmeras Da cidade Lá de Tampa Esse que a gente está vendo É de Tampa É Clearwater É Clearwater E ele fica mudando Tem várias praias Está chovendo bastante lá Tem algumas câmeras Que caem O sistema Aí eu conto a preta Porque caiu o sistema já Está assim Olha, caiu O vizinho está bem confiante A casa dele ali Está com um vaso Plantinha na mesa Tudo bonitinho É vidro? Mesmo assim Eita A situação Bastante vento Estamos assim Vem e vai Agora parou A calmaria Daqui a pouco Vem outra Pajada de vento Meninas dormindo Agora é a nossa vez De dormir Né? Ventada A gente está dormindo Com a janela aberta Tudo aberto Para ver Acompanhar O movimento das árvores lá E vamos ver Como é que vai ser amanhã Mas até agora Tudo tranquilo Né amor? Vento bem fraquinho Uma hora ou outra Que dá uma ventania Mais forte Mas de geral Bem fraquinho Parece também de boa Espero que continue assim A gente estava vendo Uns canais No Youtube De gente Uns doido da vida Estavam de carro Lá em Tampa Acompanhando São caçadores De furacão Ah mas isso aí é profissão E torneiro Acho que eles medem A força Estavam de carro lá Tempestade Pesada Enfim A gente estava acompanhando As lives Vamos ver amanhã Como é que vai Estar a situação E se ainda vai ter live Para a gente acompanhar Alguma coisa Porque agora a gente Não tem nem mais força De acompanhar mais nada Vamos dormir né? E graças a Deus Não vai passar pelo jeito Era nove E agora já mudou Para as sete da manhã Ah chuva né? Não não tem chuva Mas chuva só O que que tem As sete da manhã? Ah o vento É o problema É que com o furacão Acaba que tem Muitos tornados Tornado São esses redemoinhos Bem forte E potente Que criam em solo Já o furacão Se cria na água No mar Bom Vamos então Voltar amanhã Com mais notícias Boa noite Tornado 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 Amém. 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 Bom dia! Tamo no quintal de casa com a turminha. Vê o que deu da madrugada do furacão. Tem algumas folhas no chão. Folhas lá da ventania. Todo mundo de pijama ainda. Cuidado, para não mais ficar mal. Eu não estou de pijama. A Ivy não está. A única que não está é de pijama. Mas aqui na nossa região, graças a Deus, foi bem, bem tranquilo. Com a entrada do furacão, se formaram alguns tornados. E daí algumas regiões foram pegas de surpresa por conta do tornado. Que vai loucamente. E é imprevisível. Eita, as meninas estão recolhendo tudo que é folha. Da chuva. Da chuva não, que nem choveu. Da ventania. Eu estou vendo. Que legal. Ali também tem bastante coisa caída. A ventania foi boa. Foi brava. Não foi trágica a ponto de cair telhado e tal. Mais folhas ali. Não sei se dá para ver. Aqui. Vou longe. Provavelmente desses coqueiros. E é isso. De modo geral, tudo certo. Passou. Aqui foi uma ventania, mas foi bem mais fraca. Então, passando aqui para atualizar vocês. Foi um susto. Graças a Deus não criou nenhum tornado que veio para a nossa região. Mas mais de 40 tornados se formaram decorrentes desse furacão Milton. E é isso. Graças a Deus estamos bem. Deu tudo certo por aqui. Algumas outras regiões não tiveram tanta sorte. Mas outras regiões que estavam preparadas foram bem, bem, bem pior. Graças a Deus o impacto não foi tão grande quanto o esperado. Esse furacão acabou chegando em terra na categoria 3. Que é bem melhor do que os 5 que eles estavam esperando. Ah não. A arvorinha pessoal. De flor que a gente gosta. Quebrou. Poxa linda. O bom é que para as crianças é tudo festa, né? Para as crianças a gente não fica dando alerta. Não fica dando, sabe, notícia ruim. Crianças não precisam saber disso. Então elas levam tudo na brincadeira. E isso é bom, sabe? Esse é o certo. Não tem porque a gente deixar as crianças criar uma crise de pânico. Deixar todo mundo apavorado. Uma coisa que pode ser que não aconteça nada. E mesmo acontecendo, a gente tem que mostrar sempre o lado bom das coisas, sabe? Para manter a infância delas. Estou de pijama. E você também. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. A nossa preparação. Graças a Deus. Estamos aqui em terra seca, firme. E deu tudo certo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Agora vou ficar com a meninada aqui. Eles vão curtir um pouquinho aqui fora. Aproveitar que não tem ninguém. Ninguém jogando golfe. Dá para a criançada brincar. Tchau. 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 Tchau.